Vocês estão aí, né? Botada de gente doida. Olha, eu tô fazendo essa live aqui porque eu vou fazer a mesma live nos próximos dias em francês, em espanhol e em italiano. Na verdade, eu deveria ter feito agora à tarde em italiano, mas... O meu celular deu problema em relação à depuração de USB. E aí, deu ruim, né? Já viu, né? Deixa eu ver primeiro se eu estou realmente ao vivo aqui. E aí eu vou falar um pouco a respeito desse drone. Na verdade, eu tô fazendo essa live aqui pra eu ocupar o meu tempo enquanto o pessoal começa a fazer comida lá no boteco. Já viu, né? Eu vou chegar lá, eu vou estar com fome e, obviamente, eu vou ter que tratar da minha barriguinha. Mas vamos ao que interessa aqui. FIM X8 SE 2022. Ah, antes de mais nada, eu estou postando os vídeos dos sorteios que terá num evento que eu farei no final do ano, tá? Vai ser um sorteio de 10 drones, numa palestra a respeito de tecnologia de drones. Vai ser um evento com comida, viu? Tô pensando aqui onde eu vou fazer ainda, mas vai poder ter visitação. Vou organizar uma festa legal. Olha, tô com algumas festas boas aí nos próximos meses, hein? No mês que vem tem uma festa das mulheres aqui do bairro. Isso é uma festa do salto alto. A última que eu fui, me botaram um salto, um vestido e me jogaram dentro de uma piscina. Que coisa horrorosa, velho. Pessoal doido? Bom. Eu vou nessa festa do salto alto. Depois vem em setembro o meu aniversário. Novembro eu vou fazer uma festa de despedida. Nem todos os parentes poderão entrar e nem todas as pessoas poderão. Vai ter lista de entrada. É, vai ser uma festa toda. De arromba, pra detonar. E em dezembro vai ter esse evento que eu vou fazer a respeito de tecnologia. Os rumos tecnológicos do planeta. Algumas pessoas que acompanham recentemente o meu canal sabem que eu sou um antropólogo. Não é um gostoso? Eu estou de povos antigos e atuais. Seu desenvolvimento, o ápice e a sua eventual destruição. Deixa eu ver primeiro se eu tô ao vivo aqui mesmo. E como que está a qualidade das sinais. Eu tô usando o celular velho. Esse aqui tá ruim, tá? Até que tô legal. Pai lá. Até que tô legal. Pai lá. Um, dois. É lento ou que é parado? Não vou poder responder recados, viu gente? É lento ou que é parado? Olha, eu tô postando os vídeos dos sorteios. Todos os vídeos contêm regras para participação. Não é chegar lá. Ah, é tudo igual. E sai, tô acima do número. O sorteio 5, a princípio, é prioridade das pessoas que estão efetivas nos quatro primeiros sorteios, né? Óbvio. Não adianta você ir lá no sorteio do drone 5 e sair colocando seu nome. Não vai rolar. Tanto que eu tô conferindo o número por número e tá muito organizado o sorteio. Que coisa boa. Mas vamos logo ao que interessa. FIM X8 SE 2022. Esse daqui é de quem? O cara me mandou esse troço de Bahia. Olha só. Ô velho, dois cursos que eu fiz, né? Nenhum técnico da Bahia. É complicado. É um lugar que o pessoal sempre me mandou o drone pra caramba. Vejamos do que esse capiroto se queixa na vida. Como é que o cara chama? Gildice. Gidilce? Não. Acho que deve ser Gildice. Com o pódio do nome da Antônio Melano Dando. Pô, não vem, relato com ele. A pódio da colagem fez o chefe. Ó, após a decolagem, sem ter feito o cheque das hélices, uma delas soltou-se a uma altura aproximada de 6 metros. Que coisa boa. Fiz limpeza, decolei, percebi uma mensagem no aplicativo. Búlson não interferiu. Por favor, voe com cuidado. Por favor, voe com cuidado, porra. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Quem é? Estava voando na área livre de interferência. Fala pista. Fiz um voo de mil metros de distância. Ah. Fiz um voo de mil metros de distância. O controle perdeu a comunicação momentânea com o drone. Acionei o modo RTH. Eu vou mostrar para vocês uma porrada de coisa legal sobre o FIM X8 SE. Nós vamos começar com a bosta da conexão do controle com o celular. O que é que rola? Vocês lembram daquele drone bacana pra caramba, que é o MI Drone? Pois é, é uma máquina realmente, né? Só que ele tinha uma particularidade. Para você fazer conexão do seu celular com o controle, você tinha que acionar a depuração USB. E a FIM voltou com isso agora no FIM 2022. Eu vou ligar essa parada, quer dizer, uma das baterias dele aqui veio muito enrolada. E ela estava com um cheiro... Essa daqui, ela estava com um cheiro exótico. Eu não vou arriscar nela, não. Eu sempre peço para o pessoal me enviar a bateria que estava envolvida no acidente. Em relação à recepção de drones, gente, só estou recebendo casos absurdos, tá? É aquele caso que um técnico com experiência não resolveria. Isso preocupar o meu tempo. Vocês vão ficar livres de mim, né? Bom, vamos lá, né? Olha, o bint dele está rápido. Análise visual. O compasta da pior qualidade. Beleza. Tu tem ali um cabo ATG que serve para conectar essa bosta aqui nessa outra bosta aqui. Daí, quando você colocar o seu cabo... Peraí, deixa eu fazer a parada. Ah! Isso! Está com um demônio? Deixa eu ir lá na parada toda. O que é que rola? Você que tem seu drone, que tem as paradas e que você gosta de curtir uns voos da hora, você vai se deparar com uma parada, que é a necessidade de você conhecer isso aqui, ó. O seu aparelho celular. É. Quando o seu celular vem de fábrica, ele tem a entrada USB para você, sei lá, carregar ou pode usar também um adaptador para colocar um pendrive. É. É possível colocar um pendrive no seu celular. Você usa um adaptador. Você compra isso em várias lojas de informática. Eu estou sem nenhum aqui, porque os últimos vão ver para os meus alunos. Estou sem nenhum. Finge que estão vendo um aqui. Peraí, deixa eu ver se tem um aqui. Esperaí. Fica quieto aí, senhor. Você só coloca o assistido. Fica quietinho aí. Eu devo ter algum aqui. Se eu não tivesse, só tem que fingir que entenderam, tá? É, eu estou sem nenhum mesmo. É uma parada que eu quase não uso. Tudo que eu quase não uso, eu deixei para lá. Mas vamos voltar ao assunto que interessa. Em algumas situações, o seu depurador USB não vai estar acionado. Aí, quando você coloca... Eu vou tirar o drone para cá, para poder mostrar essa parte para vocês. Uma porrada de gente que está me chamando no WhatsApp e falando Ô, Victor, o meu celular não conecta no Brasil, mano. Olha lá, você colocou o celular, né? Não dá nada. Ele começa apenas a carregar. Aqui em cima, vocês vão ver... Nossa, nem apareceu. Aparece sim. Eu vou precisar usar aquele troço engraçado que eu uso para aumentar a tela. Que coisa... Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Eu tenho que mostrar para vocês essa parte. Isso aqui é interessante demais vocês entenderem, tá? Olha, ó. Nossa, tem alguém fazendo comida. Começou a ficar bom. Ih, não vai dar para pintar muito branco. Ah, vai sim, mais perto. Quando você baixa... Ó, vamos subir de novo. Quando você baixa a sua rolagem, Em algum lugar vai ter alguma coisa escrito USB para transferência de arquivo. Ou então, sistema de depuração. Sistema USB. Beleza. Eu vou clicar aqui no meu para vocês verem. Que não vai dar bosta. Ô, cara. Se eu apagar a luz... Será que vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Não fica mesmo porcaria. Eu vou clicar lá no USB Para você ver que não vai acontecer nada. Olha lá, ó. Ele vai abrir uma outra tela. E aí vai me dar outras opções. Não sou... Não, capiroto de moléstia. Olha lá, vamos clicar aqui. Outras opções. Ali eu tenho outras opções de depuração. Mas nenhuma... Ah, funcionou até. Funcionou. Se no seu celular... Você não conseguir colocar nas opções de depuração... Ancoragem USB... Você terá que fazer o seguinte. Vou fazer aqui a parada toda. Você já viu... Todo celular tem uma parada chamada configurações. Configurações. Você vê aqui nas suas configurações. Daí, gente. De celular para celular muda para caramba. O meu aqui, por exemplo... Eu tenho que entrar em sobre o telefone... E clicar uma porrada de vezes aqui em informações de sistema. Aí você clica uma porrada de vezes. Olha lá, ó. Aqui meu modo desenvolvedor já está ativado. Quando você tem o seu modo de desenvolvedor ativado... Ó, gente. Para vocês ativarem o modo desenvolvedor... Ou super desenvolvedor do seu celular... Vocês vão ter que ver cada modelo do celular. Cada modelo é uma coisa diferente. Geralmente, nas informações sobre o telefone... Versão do telefone... Você começa a clicar um monte de vezes... Aí vai aparecer uma mensagem... Mais três toques, você vira super desenvolvedor. Aqui o meu já está liberado. Ô, gente. Como é que esses caras conseguem fazer... De um jeito mais simples e dinâmico, hein? Ah, já sei. Se eu tirar brilho... Vamos ver. É, quase que foi. Deve ter algum modo noturno. Deixa eu ver. É. Olha, aí tem. Deixa eu ver. Olha lá, rapaz. E não é que funciona. Agora eu posso pôr mais brilho. Que da hora, hein? Dá para eu ver filmes do X-Video... Sem preocupação com os vizinhos estarem me vendo. Olha, ó. Beleza. Espera aí. Como é que os vizinhos vão ver o vizinho do X-Video? Se já não vai estar fechado, Vitor. Aqui, meu desenvolvedor já está liberado, né? Você clicou no modo desenvolvedor... O que você vai entender é o seguinte. Você não tem que mexer em nada aqui. Senão você vai foder seu celular. Isso aqui é programação. Vocês só vão procurar... Onde está escrito... Depuração USB. Depuração USB. Aí você vai clicar na depuração USB. E vai... Vai aparecer uma mensagem só. Permitir a depuração USB. Você clica OK. Esse procedimento... Quem tem MI Drone não teve problemas para conectar, né? Agora vamos ver. Permitir a depuração USB. Vou fazer a mesma coisa conectando essa bosta no aplicativo. A diferença... Ele já abre o aplicativo. Firme 2022, blá, 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 blá. Então, gente... É de drone, é de celular para celular. Alguns, você já coloca... Ih, olha lá, um firmware de 2022. Não, sai, sai. Ainda nem meti no drone. Você já quer me tacar um firmware? Ué, você ficou louco? Olha lá. Agora eu vou entrar. E vamos ver como que está a situação desse drone do cara. Eu já sei que o compasso dele está da pior qualidade. Peraí, deixa eu entrar na tela aqui, gente. Ih, olha lá o compasso. Nossa, olha o compasso gritando de dor. Vou mostrar para vocês. Olha o compasso, olha o compasso. Que coisa boa. Compasso com erro. Restarte o drone. Olha como que a vida te dá infinitas possibilidades. Um cara... Olha lá, vai ficar nisso para sempre. Vou deixar aqui para vocês irem curtindo. Não vai sair, senão o compasso dele está fudido. Ai, meu coração. O dono do drone veio nessa live, hein? Que bosta. Mas não se preocupem. Um chapulinho colorado vai resolver essa porra. Mas vamos lá, velho. Olha só. Compasso fudido. E eu ainda vou falar porque o drone dele está indo a mil metros e voltando. Beleza, o compasso dele está fudido. E exatamente mil metros. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Fiz um voo de mil metros de distância. E ele perdeu a comunicação momentânea com o controle. Olha que coisa fantástica. Ó. Você vai cutucar uma parada que fica lá em cima, à direita, do seu controle. Droga. Eu tenho que fazer e ver. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo aqui. Lá em cima, à direita, tem uma porra aqui, ó. Você vai clicar nessa bosta. Aí, aqui, tem aqui uma parada que é o limite flight distance. O cara tacou mil metros. Ó, meu filho, né? Me ajuda aí. Muitas das vezes, você taca o mil metros ali e desmarca. Pera, deixa eu desmarcar aqui, ó. Você desmarcou, deu um ok. Ali, aparece no limite. Ou seja, sem limite. Mas não, capiroto. Você colocou mil metros. Você vem aqui. Tá em mil metros. Você taca lá no talo dos cinco mil metros. E depois é que você vai colocar o ok. Que coisa boa! E a bateria do cara está com dois pálidos. Então, vocês já entenderam que, mesmo quando você coloca sem limite, o seu processador da placa controladora do seu drone está com limite de mil metros. Podem fazer o teste, hein? Agora, aí, o cara curte a altura, hein? Ele colocou a altura máxima aqui de 427 metros. Qual que é a altura máxima? Deixa eu ver aqui. Olha, 800 metros. Nossa! Que da hora. Esse drone parece legal. Aqui eu não posso fazer voos longos por causa do aeroporto da Pampoli. Ah, mas deixa... Espera que você desce aqui, rapaz. O compasso está com erro e está mostrando leitura. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu faço questão. Olha lá. Ele está mostrando leitura. Ai, ai, ai. Que coisa boa! Vamos ver se ele calibra o compasso. Vamos lá. Vou deixar a tela para vocês verem. Não vai calibrar. Eu sei que o compasso está loucaço. Esse compasso dele aqui está monstruoso. Vamos tentar calibrar. Vamos ver. Olha lá. O quê? Ah, velho. Você está zoando também. Caraca, a calibração que me pediu. Aqui é troca que você fica virando para um lado e para outro. E eu já sei que ela vai falhar. Vou deixar ela virada para vocês, para vocês verem. Se pediu essa aqui de primeira, eu não vou nem perder meu tempo, não, gente. Falhou. Falhou. Vamos abrir logo essa bosta. Eita porra, hein? Vamos desligar. E aí eu vou dar um jeito nesse troço aqui. Aqui é quase a simples para mim. Suave demais. O diagnóstico aqui é... Morreu. Ai, ai. Que coisa boa. Eu já vou ligar a minha sombra. O que é que ocorre, gente? E essa informação é boa até para técnicos que trabalham com drone. O seu compasso deu erro na inicialização. Estou falando só alunos meus. Não, gente. Técnicos. Pô. Técnicos que trabalham com drone. Você tem que entender que eu estou dando uma orientação para técnicos que trabalham com drone. Ô, não sabia que tinha esse modo noturno aqui, hein? Depois eu vou testar no X-Video. Nossa, tem alguém fazendo comida. Eita porra. Cheguei bebinho aqui ontem, hein? Cheguei bebado. Vamos lá, gente. Um compasso magnético. Vou ter que abrir o drone todo para mexer num compasso. Nossa, o calor do drone está sinistro. Olha, eu acho válido quem tem esse drone. Quem tem esse drone. Comprar a ventoinha, tá? Você vai perder cinco minutos de voo, gente. Que tarefa é essa de voar igual louco? O seu drone vai ficar resfriado. Vai estar com o sistema protegido, ileso. O calor faz com que determinado componente não funcione bem. Puta dica aquela lá dos mil metros, hein? Fantástico. Fantástico. Nós vamos direto para esse compasso magnético aqui. E eu vou ter que usar a bruxareira. Ele fez leitura e está dando erro na inicialização. Vamos lá. Eu ia falar a respeito de compasso magnético. Um compasso magnético não é magnético. É um módulo. Ele processa informações. Ele tem o seu processador. Tem o seu conjunto de resistores. Alguns têm circuitos integrados. A princípio, o drone pelo menos não foi aberto. Olha só que coisa legal. O drone vem de fábrica com os parafusos apenas amoldados ao drone. Algumas pessoas, no entanto, quando cismam de abrir o seu drone em casa para fazer besteira, elas desgastam toda a frustração que tem com a vida no drone. Chega lá e... Aí imagina só esse drone no calor. Os materiais se dilatam no calor. E aí, aquele plástico extremamente apertado, dilatou. Aquele parafuso entrou um pouquinho mais para dentro. E aí, quando o drone esfria, ele está lá, chubado dentro do seu drone. E aí, quando você precisar abrir, vai dar ruim. Vai dar ruim simplesmente... Quer ver como que dá ruim? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Uma suada de raiz. Que coisa boa! Que coisa boa! Olha só essa beleza que está aqui para arrumar. Aqui é drone lá. Mavic Air do DJMini. Como é que chama essa porra? Mavic Air 2. Um cara ia me mandar um drone desse aqui, viu? Só que ele falou alguma coisa que ele falou. Não, se eu mandar, eu te aviso. Ah, meu filho. Dois caras me mandaram, me mandaram, me mandaram a placa dele. Quer ver o que acontece quando você aperta demais um parafuso? Isso aqui eu vou restaurar, vou ter que restaurar essa placa aqui. É, essa placa não, essa carcaça. Olha lá, que coisa boa. Olha ali, que coisa boa. Aqui, olha lá. Que coisa boa! Deixa eu mostrar isso aqui. Olha o que é que fizeram no drone do cara. Parece um buraco de tatu. Eu não posso rir, não, caralho. Mas que é engraçado. Mas aí o que é que acontece, gente? Eu falava que ia dar uma orientação para técnicos. O que acontece? O compasso magnético não é magnético. Vocês vêm com essas loucuras de desmagnetizar compasso, gente? Que loucura, rapaz. O teu módulo, ele comporta componentes SMD. Chega um momento em que um transistor, um CI, um resistor, vai ir para o saco, vai estragar. Você tem que estar preparado para esse momento de dor e sofrimento. Ir lá e trocar o componente. Espera aí, que eu estou voltando aí. Não faz eu perder a paciência com vocês, não. Vocês são muito chatos. É, é isso. Bom, aqui nós vamos dar um jeito. Nesse compasso magnético, da melhor maneira possível. A solda já está na pressão legal. Na pressão. Sente a pressão. Hum. Eu tenho que terminar esse reparo aqui rápido. Na verdade, isso aqui vai ser rápido. Claro. Como eu vou utilizar esse mesmo drone para fazer essa mesma live em francês, em italiano e espanhol. Em inglês não, porque eu ainda estou montando meu canal em inglês. Victor, por que você faz esse canal em vários idiomas? Bom, gente. Eu conheço pessoas ao redor do mundo inteiro. Aí, como eu tenho essa facilidade para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu ocupo o meu tempo. Vamos lá ao que interessa. Isso aqui vai ser simples. Como eu já sei até o que eu vou precisar para pôr no drone. Certeza, ele inicializou. Mas deu ruim? Deu ruim. Cadê a minha lixa? Tudo aqui é muito bagunçado, né, velho? Não sei como é que vocês mandam drone para um cara desse. É o que dizem nos grupos de WhatsApps. E é engraçado, né, velho? Eu sou estranho. Eu xingo. Eu falo palavrão. Hum. Ficou um brinco, hein? Exatamente como eu queria. Que cheiro horrível. Credo. Parece xixi aquecido. Vamos ver o que se passa por aqui. O que porra é essa aqui? Olha lá, velho. A placa está grudada aqui. Não vai rolar, não. Vamos ter que ter todo o cuidado da galáxia. A placa dele está grudada. Isso. Tem um local certinho onde você vai cutucar. Uma pessoa sem experiência aqui iria pôr em qualquer lugar e pá. Mas não. O lugar que eu escolhi foi nos motores. Por quê? Porque estão com aquela borracha branca que eu odio. Eu odio. Deixa eu mostrar para vocês que a conexão do compasso com o Agnésio está da melhor qualidade. Porque se não algum porcoto vai falar... É um fiozinho solto. Não. Vamos lá. Bom, eu já vou dar uma olhada nesse... Então o gimbal dele calibrou aquela hora, né? Então está bom. É... O drone do cara é novão. No primeiro... Opa! Olá em casa, hein? Um pequeno defeito aqui no barômetro, hein? A minha visualização é sinistra. O cabo flat do barômetro veio torto de fábrica. E ali bastaria... Olha lá. Eu mostro para vocês. Está tortaço. Bastaria um acidente para esse barômetro se ferrar na existência. Sou detalhista para caralho, mano. Porque eu consigo ver coisas que estão além do alcance. Então... Aqui nós vamos deixá-lo bacana. E divino. Essa borrachinha aqui não é o suficiente para segurar isso ali. É muito. Pensando nisso... Vou tacar um pouquinho nessa cola aqui. Lembrando que nós temos alguns resistores ali. Quem sou eu para querer cobrir esses resistores que já esquentam com a cola? Por isso, eu vou pôr no lado oposto. Ou seja, onde estava aquela linha identificando... Nossa, que ficou da hora. Que bonitinho. A linha que identificava a saída. Agora eu coloco essa borracha inútil. Fraquíssima, né? Diga-se de passagem. Mas ficou tremendo. Beleza. Sabendo eu... Que o compasso fez uma leitura... Alguma pessoa pode pensar em... Desmagnetize o drone que é parta. Ai, gente. Me ajuda. Vocês têm que entender o seguinte. Compasso magnético. Quando você entende que o compasso magnético não é uma bússola... Você consegue entender esse defeito que está na sua frente... E solucioná-lo em poucos segundos. O compasso magnético é um módulo. E eu vou tirar ele aqui para vocês verem. Não é uma bússola. É um módulo. É uma peça que possui... Um circuito. Possui componentes. Bússola é uma parada que tem uma agulha imantada... Que aponta para o ponto norte magnético. E se a humanidade continuar fazendo merda... Ela vai apontar para o outro lado do planeta. É... Inversão dos polos. A cada cerca de 10 mil anos isso pode acontecer. Olha aqui. Calma. Isso é um compasso magnético. Eu vou deixar ele à vista o tempo todo para vocês verem que eu não vou trocá-lo. É esse mesmo aqui que vai funcionar. Que coisa boa. Olha lá. Vou pôr mais perto para vocês verem. Isso é um compasso magnético. Ele tem resistor... O que é isso? Deu um barulho. Tem resistores... Ih, olha lá. Ou... Não sei se vocês vão conseguir ver a mesma imagem que eu estou vendo aqui. Mas a princípio os resistores perderam a capacidade de conduzir. Estão com a chamada solda fria. Eu achei que eu ia gastar muito mais tempo para descobrir o defeito desse troço. Mas aqui vai ser rápido, suave e declinante. Os vizinhos continuam fazendo comida. O cheiro lembra steak. Mas eu não gosto de steak. Aqui o que eu vou fazer? Vou ir fazer a solda. Que porra é essa? Não esquentou ainda não? Ah, esquentou sim. Isso, bebê. Vai, 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 bebê, vai. Lindão do papai. Ah, é. Vocês têm que ver o tempo todo, né? Para vocês verem que é uma lenda isso de desmagnetizar. Isso de desmagnetizar aqui. O compasso vai ficar aqui. A vista de todo mundo o tempo todo. Eu vou refazer as soldas dos componentes que estão doidões. Olha lá. Olha lá, maluco. E sem usar lupa, sem usar porra nenhuma. Esse cara é muito louco. Como é que vocês mandam um drone para esse doido arrumar, velho? O cara não usa nenhum equipamento de segurança. Vai queimar seu drone. Ele tem um microscópio ali, a vista dele, e não usa. Isso aí. Que coisa boa, fantástica e fantasmagóica. Nós temos nesse compasso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito resistores. Os dois pequenininhos ali, acredito que sejam indutores. Não está tanto para eu identificar, porque eu sou doidão. Não uso nem... Filho, pode ligar. Pode ligar. Vamos lá. Vamos provar a parada toda. O compasso sendo um módulo, e não uma bússola. Vamos lá. Vamos colocá-lo de novo. Vocês podem ver que está sem o compasso. Ele fica aqui. Só que tem um porém. Eu estou afim de fazer uma parada legal aqui, cara. E eu vou fazer é agora. Um compasso magnético deve captar interferência geomagnética. Não deve captar outros tipos de interferência que não sejam geomagnéticas. Mas, em determinadas situações, um compasso capta tudo. Tudo! E aqui eu vou isolar o ar, o espaço, o céu, o plenilúnio. Deixando esse compasso livre para seguir seu destino. Coisa boa. E vai rolar aqui. Eu tenho certeza que o compasso está da melhor coisa. Olha lá, começou a aparecer de novo as coisas que os caras falam. Nesse celular aí só dá um pisca e some. Se alguém tiver fazendo pergunta, infelizmente não dá para responder durante uma live. Eu não posso parar aqui a explicação. Corta realmente o assunto. E eu sempre dou a oportunidade da pessoa perguntar nos comentários. Em algum momento eu com certeza vou responder. Mas isso faz com que a pessoa não seja impaciente. Todo tempo tem que ter paciência. Eu não sei se é pergunta, gente. Eu não estou também xingando ninguém, não. Eu estou de boa hoje. Eu ia ter que fazer janta, mas os caras lá vão fazer comida no bar. Olha que beleza. Agora o outro lado. É importante que se você tiver a péssima ideia de tentar fazer isso em casa, você não deve colocar cola na parte metálica. Na verdade eu sei que vocês não vão tentar fazer em casa, porque é um tipo especial de manta isolante esse daqui, tá? Vou pegar qualquer coisinha aí e sair tacando, não. Vitor, por que você não ensina o que vocês vão fazer em casa e vão foder o drone de vocês? Pô, um cara ia me mandar um Navi Care 2. Dois técnicos não conseguiram arrumar o drone dele. E eu não quero receber o drone do cara, não. Ele falou, se eu decidir mandar lá, peraí, velho. Então paga lá 3 mil para consertar. Trocando uma placa principal, mas mão de alta. O povo é doido. Bom, vamos lá, o que interessa. Temos aqui um cartão amarelo. Amarelo em inglês é yellow. Sabe como é que fala compasso magnético em espanhol? La brúrgula magnética. Beleza. Fantástico e desafiador. Agora eu tenho que encontrar o melhor local. Nossa, quem encontrar o melhor local eu já achei. Hum. Olha só como que vai ficar. O que tute. Nossa, mãe. Mostrar a vocês o que eu fiz ali até agora. A imagem deve estar feia, mas é até bom que vocês não vão mexer. Né? Vamos tacar o compasso. E é inclusive o mesmo que eu acabei de mexer. Tenho total certeza que ele vai funcionar, meu filho. Tenho absoluta certeza aqui. Se eu achasse que compasso magnético é uma bússola, não funcionava não. Mas eu tenho absoluta certeza que um compasso magnético é um módulo. Fantástico e espalha fatoso. Suave. Só montar. Vou deixar esse compasso numa posição fantástica aqui agora. Olha isso, gente. E tá ficando bom. Olha lá, cara. Que doideira. O compasso não pode ficar balançando, tá, gente? Ficou um pouquinho torto. Pera, deixa eu só acertar a posição dele aqui. Com a posição que era originalmente. O compasso não pode ficar torto, não. Nossa. Legal. Agora eu venho e faço uma pequeniníssima cola pra ele ficar naquela borrachinha bacana que eu acabei de produzir e não saia do local. Ele tem que ficar fixo nela. O compasso não pode alterar sua posição. Isso aí. E agora eu vou deixar a nossa borrachinha fantástica fixa no plástico do drone. Gente, eu quero que vocês entendam que eu não tô dando um tutorial não, viu? Isso que eu tô fazendo aqui pode parecer simples, mas não é não. Até a posição do compasso vai fazer com que ele fique bom ou ruim, tá? Se não ficava perfeito, não ficou perfeito. Se não ficou perfeito, ficou ruim. Olha que coisa absurda. Maluco, pode ligar. Bom, o drone veio pra conserto e nos próximos dias eu farei uma limpeza, vou reforçar. Eu não gosto dessa forma que vem os guimbais de drones FIMI. Quer ver? Deixa eu mostrar. Cadê aquele grandão? Eles vêm muito desprotegidos em relação ao cabo PTZ, que é o responsável por gerar as imagens. Olha só. Num eventual acidente, esse cabo PTZ que dança, simplesmente. Olha lá, o monstro tá bem de pertinho. Olha lá. Ia dançar, ia se dar mal. Ah, o que eu vou fazer agora? Algo estranho nesse FIMI 2022. Ele tá vindo sem aquele botão engraçado que você muda pra um lado e pro outro. Esse botão aqui engraçado, ó. Não tem o soquete, não? Que doideiro. Que absurdo. Ele tá mandrando um drone que não conhece o drone. Claro que não. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro FIMI 2022 que eu arrumo. Porque eu não sou técnico em drone, não, gente. Eu sou da área de robótica. Quando você constrói coisas do zero, algumas coisas que já existem é a coisa mais ridícula do mundo. É, é fácil pra caralho. Pra mim é fácil. Aqui eu vou ter que tirar... Aguenta, mano, que eu vou ter que arredar essa placa. Por que essa placa tá coladona desse jeito? Agora, se ela tá coladona, por qual motivo que saiu o botãozinho? Que estranho. Não faz muito sentido. Ah, ela vem sim com uma colinha, olha só. É, moleque, descobri. Sou mais esperto que a placa. Quando você vai remover alguma parte de um drone, o cuidado tem que ser absoluto. Se você fizer alguma besteira, a besteira tá feita. E eu já saquei por que que essa bosta não tava querendo levantar aquela hora. Porque o soquete do cartão também tá danificado. Aqui eu vou dar uma cola nele rapidinho. Ele consegue manter... Ah, é só a solda. Fino demais. Coisa simples. Vamos lá. Aqui eu já dou um jeito nesse troço. O que que é? Enquanto eu vou colocando essa parada... Não, não, não tem coisa. Eu tenho que soldar ela primeiro. Não tem jeito. Não dá pra fugir dessa parte. O soquete do cartão... Tava solto. Engraçado que na hora que eu abri o drone a primeira vez, essa parte só faz assim... Bom, mistérios da Femi. Ali é só a soldinha. Aqui vai ficar zero. Fica zero e comportar isso. Não vou só esperar essa solda esquentar. Tem quanto tempo essa live? Quarenta minutos. Essa live, essa live, pô. Então vocês entenderam, né? Seu drone estando em modo iniciante ou não, se você quer ir longe, põe a instância máxima disponível. E quando você quiser entrar no seu aplicativo, não só com esse Femi, mas outros drones que vão exigir a sua depuração USB no celular, você vai ter que seguir os passos que eu mostrei. E pra cada celular é um tipo diferente, tá, gente? Vamos lá. Cadê minha solda? Pra cada celular realmente é um tipo diferente. E vai ser isso aqui mesmo. Que tosse chata, hein? É a chamada tosse de trembolona. Ai, ai, ai. Que doideira, né? Ela ataca a noite. Ainda não tá quente o suficiente. Pô, mas essa solda minha tá demorando cada vez mais, hein? Ah, nem... Vamos esperar mais um pouquinho. Eu tô com fome. Pelo que os caras estão... O meu barulho lá parece ser galinha. Pelo cheiro. Eu vou lá sondar pra ver o que que tá passando no bar. A gente chega com quem não quer nada. Bom, gente, eu tô esperando solda esquentar. Esse negócio que dava pra ter arrumado sem a solda. Com a cola, velho. Tem que ser lento demais, né, velho? Então vamos ver a solda. Pera aí que aqui vai rolar, gente. Eu já tenho certeza que o compasso tá bom. Olha, minha solda tá demorando cada vez mais. Vamos esperar. Na verdade, eu já vou ir reforçando com a cola. Porque aí na hora que eu for pôr a solda, vai ser só triscar e... Vamos lá. Vai ser só esbarrar e vai tá suave. Que coisa boa. Ali, nossa, velho. Ficou no ponto que eu queria. Fantástico. Sinestro, hein? Esse soquete de cartão dos drones FIMI, realmente ele é meio fraquinho. O bom que eu já saquei a parada aqui já no começo, hein? Já resolveu aqui. Vai ficar zero. Ele se solta com facilidade. Beleza. Minha solda queimou. Ai, maluco. Minha solda queimou. Ah, você tá zoando. Pô, durou um tempão. Ih, o que é isso aqui, velho? Olha lá. Cadê o resto? Maluco, cadê o resto desse troço? Vamos lá. Que zoeira. A parada aqui que quebrou, rapaz. Olha. Dos males o menor. Pelo menos a solda tá viva. Amanhã eu troco isso ali. Então nós vamos fazer só com a cola. Ih, olha lá. Já ficou bom? Ah, vai ser com a cola mesmo. O negócio ficou zero. Quando eu for... Quando eu for... Nossa, velho. Estão fazendo comida. Droga. Eu tenho que acabar esse trem logo aqui. Quando eu for fazer as outras lives... É, outras lives, gente. Você sabe que tem pessoas de outros idiomas que me pedem ajuda quase todo dia e ela caiu... Pra alguma coisa de drone? Não é só nesse canal aqui, não. Além disso, eu também tenho um Facebook pra cada idioma que eu falo. Que fica mais fácil de interagir com as pessoas. Já pensou? Não faz sentido. Eu botar uma live em russo no meu Facebook do Brasil. Faz o menor sentido. Eu não quero mostrar que eu sei falar outros idiomas. Eu quero só conversar com as pessoas, resolver a parada e sair pra passear. E olha lá. Colou, colou. Olha o Superbomb. Superbomb. Não. Olha o... A 793. Superbomb não chega nem perto dessa. Muito melhor. Aguentar a mão que eu tô nas últimas aqui. Nossa. Que mira boa. Pera aí. Pera aí. Aguentar a mão aí. Finge que tudo aqui funciona, que é uma maravilha. Não. Ele não vai, não. Ele não vai atender, não. Vamos, filho. Entra aí no seu local. Seu quengo. Calma, calma. Que é agora. Nossa. Que cheirão de comida que tá invadindo aqui, velho. Na moral. Ontem eu fui lá pro bairro, eu acabei com a comida deles. Legal. Eu não posso beber, não. Vamos lá ver se ficou da hora. Primeiro o botão, né? Ô, por que tem esse troço aqui? É ruim. O botão do bind. Ficou péssimo. Vamos fazer de novo. Não ficou legal, a gente faz de novo. Agora parece que vai. Caramba, esse botão do bind dele tá agarrado, velho. E parece que ele veio de fábrica ruim assim, viu? Merda. E olha lá, soltou o fio do... Na moral, cara. O drone dele veio todo solto. Acabou de soltar o fio do barômetro. Ah, nem. Coisa horrorosa. O drone desse cara não veio muito seguro de fábrica, não. Vamos ver aqui o que que se passa. É lá, soltou. Ou, na verdade, ele soltou. Mas eu vou ser sincero. Ele veio também mal colocado, tá? Não veio bem seguro no fio do barômetro ali, não. Beleza. Vamos colocar. Vamos fazer tudo. Fazer funcionar aqui a parada toda. Eu detesto tirar esse GPS ali na moral. Eu vou colocar por aqui mesmo. Eu vou ter que abrir esse drone de novo mesmo, fazer as outras lives. Aí quando eu for fazer as outras, eu faço a parada toda. Mas o fato é que o drone desse cara não veio legal de fábrica, não, viu? Deixa eu ver o botão se tá agarrado. O botão tá um pouquinho agarrado. No dia que eu for fazer a outra live, eu dou um jeito nesse botão. Aqui eu tenho a missão só de fazer esse compasso funcionar hoje. Os caras tão fazendo comida na cara dura, no meio da minha live. Sacanagem isso daí. Beleza. Vamos ver o botão primeiro. Meu desafio inicial, que é só esse botão. Ele tá agarrado. É, o botão ficou legal. Entrada do cartão agora. Não é assim não, pô. É assim. Nerdo. É, a entrada do cartão. Ah, funcionou, rapaz. É. Legal. Chocante. Não gosta? Olha lá, os caras tão querendo beber, velho. Eu vou ter que arrumar esse trem ali, velho. Não, na moral. Ô, o drone do carro não veio bom de fábrica, não. Verdade é essa, tá? Eu não sou fã de tirar essa parte de cima ali. Eu não gosto. A verdade é essa. Dá um trabalho. E eu esperando terminar a live rapidinho. Fazer o compasso já ligar e ficar tudo de bom. Mas é até bom que aí eu já dou um jeito nessa... Nesse barômetro dele. E vão ter que fazer a parada. Mas a live aqui era mais pra falar a respeito dessa situação. Vamos, meu filho. Tá trazendo serviço. Dessa situação do... Da conexão. Tratar um pouco também desse defeito de compasso magnético, gente. Porque compasso magnético não é bússola, não. É um módulo. É um compasso. É um módulo que processa informações. Ele não é magnético. O nome é compasso magnético. Mas não é uma coisa magnética. Não é um imã. Ele identifica anomalias magnéticas. Olha, alguma coisa soa aqui dentro do trono do cara. É, velho. Aqui, quando você for ter a ideia doida de desmontar o seu trono em casa, você tem que lembrar o seguinte. Para a força sair de tal lugar, ele volta pra tal lugar. Viu? É. É isso aí. Nossa, e esse compasso... Ih, olha lá, velho. Que porra é essa apertada desse jeito aqui? Deixa eu ver os outros. Será que alguém já cutucou? E é por isso que aquele barômetro... Olha. Nossa, velho. Não vem de fábrica assim, não. Vamos dar um jeito no barômetro, porque o cabo dele saiu. Olha isso, velho. Você tá louco? Gente, gente. Para de mexer. Olha lá. Para de mexer em drone, gente. Nossa. Que desastre é esse aqui, velho. Olha o tanto que forçaram esse parafuso. Olha. Nossa. Só vai faltar esse último no saio, hein? Quer ver? Você força demais um parafuso... Ih, olha lá. Eu tenho que pôr o celular aqui, senão vai acabar a bateria. Quando você força demais um parafuso, na hora de tirar, é um saco. Nossa, olha lá. Não quer sair, velho. Gente, gente. Para de mexer em drone em casa, velho. Vai estragar, porra. Olha. Não vai sair, não. Só amanhã pra eu tirar isso agora. Não, velho. O segundo filme que chega aqui com o parafuso estrupado dentro do drone... Ô, velho. Você está com raiva de alguma coisa? Vai treinar um boxe. Não desconta a raiva num drone, não, porra. Não vai compensar. Eu vou ter que abrir por aqui mesmo. Está ali com raiva? Pega um peso. Vai treinar um boxe aí, velho. O drone não tem nada a ver com isso. Ele não é culpado da sua frustração. Ele não tem culpa. Um trabalhão que vai me dar aqui, olha. Olha que coisa horrorosa, velho. Por causa de um parafuso. Foda. Um parafuso fode um serviço inteiro. Agora eu vou ter que ir lá colocar esse trem aqui manual. Na tora. Claro, amanhã eu vou abrir isso aqui. Mas eu tenho que terminar a live. Mostrando que o compasso funcionou. Só que eu vou falar, velho. O povo tem que parar de cutucar parafuso em casa e foder o trem. Não tem que ficar apertando parafuso. Se o fabricante apertou de um jeito, significa que é daquele jeito ali. Não mexa. Você não tem nada que ir lá mexer. Você sabe mais com o fabricante? É um excesso de zelo que as pessoas têm. E ali sim estraga o drone. Gente, o drone chegou. Você só tem que abrir, pegar e voar. Você não tem que fazer mais nada. Você não tem que ir lá reprogramar. Drone, não tem que fazer nada. Só pegar e sair voando. Não faria o menor sentido o fabricante te mandar uma coisa que você tem que ir lá no computador para pôr programas nele para funcionar. Isso daí não faz sentido. Geralmente donos de... Donos de... C5E2 que tem essa tara doida. A dificuldade que eu tenho aqui para colocar um negócio, olha. Feia coisa, né? Mata uma live. Um parafusão apertado no talo para rasgar a costela do drone. E se eu tiver que tirar esse parafuso e levar, vai ser um saco, viu? Eu vou deixar isso para amanhã. Na moral, você está com ódio da vida, gente? Caça um saco de areia e vai lutar um boxe. É, um karatê, qualquer coisa. Não desconta no drone, não, que ele não te fez nada, velho. Eu vou ter que ir lá tentar tirar essa merda desse parafuso. que alguém ia... Deixa eu falar, cara. Na moral... Olha aí. Não quer sair, não, velho. Não quer sair, não. Para que odiar tanto um drone assim a ponto de espremer o parafuso contra o drone com toda a violência do mundo? A pessoa pensa, eu estou infeliz. Deixa eu apertar o parafuso do meu drone. Bom, de fábrica, ele não vem assim, viu? Não adianta falar, não, fiz nada, não. Fiz nada, não. Não. Não estou falando só o dono desse drone, não. É todos vocês que apertam o parafuso de drone. Olha o tanto que está duro, velho. Nossa! Você está louco, velho. Esse troço está duro para caralho, cara. Isso não vem de fábrica, assim, é nunca. É nunca. Vou deixar ele aqui na posição correta. Não mereça. Não, eu vou tacar o meter, gente. Para você ver, eu demorei poucos minutos para arrumar um compasso. Aí eu demorei esse tempão todo para tirar um parafuso de um drone. Complicado. Seu drone chegou de fábrica, gente, você só tem que voar. Sei que você está apaixonado ali pelo que chegou da fábrica, mas você só tem que voar. Não inventa nada, mas... Só pegar e voar, tá? Você só precisa pegar o drone e voar. Nossa. Nossa, vai estar duro para caralho. Não é pouco, não. É muito. É para caralho mesmo. É muito. Seu drone desse mata a live da gente, né? Pode ter acontecido de ter ficado travado, assim, por causa da queda. Nessa, mano. Porque, afinal, o dono falou que era um carro de seis metros. Mas só dois parafusos que estavam travados? Eu acho que não tem essa chave ali, não. Dá mais forte. Só dois travados é meio estranho. Olha lá, velho! Você está é doido, cara. Não sai, não. Não vai sair. Olha. Vocês estão vendo esse vídeo, gente. Significa que seu drone chegou de fábrica, só pega e sai voando. Você não tem que parafusar nada. Você não tem que fazer nada mais no drone. Só pegar e sair voando com ele. Não tem que fazer nada mais. Só isso. Pega e sai voando. Não faz mais nada. O fabricante sabe construir o drone. Se ele pôs os parafusos com tantos giros, o fabricante entendeu que é aquilo ali. Não cabe a você julgar o trabalho do fabricante e ir lá querer melhorar. Aqui pode ter acontecido de ter danificado esse parafuso na queda, né? Mas semana passada chegou um outro drone aqui com a mesma situação. Eu sei que o drone foi caro, gente. Mas se você está com medo de voar com o drone, não compra não. Um bobo falou que eu cocei o nariz durante um tempo. Mas aqui, olha. Me ajuda aí, meu. Oi, bela coçada de nariz. Olha o trabalho que eu estou tendo com um soquete apenas. De qualquer forma, serviu para que eu identificasse que esse soquete iria soltar, né? Iria dar problema no... Nossa, velho. Dá uma raiva quando isso acontece. Não quer sair. Não vai sair, não. O parafuso não vai sair porque ele está super pressionado ali. Ele comeu. Comeu. Vou lá dentro. Vou tirar por aqui. O único jeito. Não quer sair também, não. Minha moral, velho. Gente, gente. Só pega o drone e sai voando, gente. Faz mais nada que isso, não. Que porra? Tem uma cola aqui. É mesmo. Um parafuso vai atrapalhar a minha live. Não fui eu que apertei, né? Mas está apertadaço, velho. Está muito apertado aqui. Não é pouco, não é pouco, não. Olha, não sai. Sai, não. Se alguém dando dica aí de como tirar o parafuso, gente, eu poderia usar uma solda fria. Mas a live acaba aqui, porque só amanhã que eu vou poder usar, tá? No moral, está apertado para caralho. Não vai, velho. Não vai. Não vai, não. Droga. Na boa. Dá uma raiva disso? Nem é um outro, não, velho. Um monte de drones chega aqui assim. Aí o dono vai e começa a cutucar. Está pronto? Está pronto? Está pronto? Está pronto? Nos próximos dias, o dono do Mini 2 vai começar a me cutucar aqui. Eu vou devolver. O cara que queimou o drone, não foi eu. Eu sei que ele vai atacar. Já tem uns dois dias que ele não dá a notícia. Não, que dois? Uns dez dias já. Eu falei com ele, só vou dar a notícia quando estiver pronto. Aí a pessoa pensa, não, mas está demorando. Deixa eu ir lá de novo. Aí a minha resposta já é pronta. Não está pronto. O que mais que eu vou fazer? Vou falar o quê? Eu não fico batendo papo, gente. Meu tempo é curto para caralho. Olha aí, velho. Que coisa, né, rapaz? Mas um parafuso mata todo o serviço. Porque aqui eu vou ter que deixar a solda fria até amanhã. Vou tentar mais uma vez colocar ele aqui. Só para eu verificar se o compasso ficou bom. Sabe por quê? O compasso ficando bom, eu já lacro o compasso. Ah, quem anda mexendo no barômetro, vocês estão queimando o barômetro quando invertem ele aqui, tá? Você tem que ter absoluta certeza da posição correta em que ele deveria estar. Lá vai beber, né, Tim Maia? O que vai ter de comida? Você está louco? Nem lá eu vou pisar, então. Não, não é possível. Vai ter jogo daqui a pouco. Vocês não vão fazer nada de comer. Você é doido, meu filho? Eu fico preocupado assim na comida. Aí eu chego lá e detono com a comida deles. Olha que coisa horrorosa, gente. Um parafuso vai atrapalhar a minha live, né? Que saco, vai ficar para amanhã. Eu vou... Desanima, sabe? Desanima. Porque o parafuso está muito, mas muito apertadaço para caralho mesmo. É uma peça plástica, gente. É simples, é frágil. Eu vou ligar o drone aqui apenas agora para ver se o compasso magnético funcionou. Porque em relação ao cabinho do compasso, do barômetro, só amanhã eu propôs isso agora. Ou o dono apertou, ou no acidente ele perdeu a rueda. Perdeu o rumo, perdeu as estribeiras. O fato é que algo sobrenatural apertou para caralho o parafuso desse trem ali. Mas eu vou ligar esse drone para a gente ver se o compasso magnético voltou a funcionar. Mas o meu conselho é esse. Se você que tem drone, gente, chegou da fábrica, sua missão, o seu trabalho é só pegar e voar. Você não tem que fazer nada mais que isso. Arrumou. O compasso está funcionando. Você só tem que pegar e sair voando. E quando estragar, um técnico arrumar. A sua parte não tem que mexer em hélice. Não tem que mexer em nada, não. Igual que o dono caiu a primeira vez porque foi cutucar a hélice. Vamos verificar se o compasso arrumou, porque a gente vai parar por aqui. Vou ter que deixar de hoje para amanhã. Já é o segundo filme X8 2020, que eu vou perder uma chavinha, tendo que colocar a solda fria e deixar até o outro dia. E depois tirar o parafuso. Complicado, né? Vamos ver se o compasso ficou bom. Eu acredito que ficou bom, sim. O compasso ficou legal. Na hora que o drone ligou, eu já me disse isso. Olha lá, os LEDs estão fixos. Está ótimo. E olha lá, ó. É, está dando erro do barômetro, porque o barômetro está desconectado. Mas em relação ao compasso, está zerado. Eu vou fazer a calibração aqui. Vamos lá? Mas, gente, esse conselho que eu estou dando para vocês pararem de cutucar seus drones é um conselho válido, viu? Vamos ver. O que ele está pedindo ali? Beleza. O compasso voltou à vida. Que coisa boa. Olha lá. Que suave. O compasso está a zero. Se esse parafuso não estivesse super pressionado. E olha lá, o compasso funcionou na alta. Zerado e de boa, hein? Fantástico. Se esse parafuso não estivesse tão estourado lá para dentro do drone, dava até para eu mostrar o drone funcionando. Mas não. Alguma coisa, alguma força sobrenatural apertou tanto o parafuso ali. O GPS está funcionando. Só o barômetro mesmo. Não vai levantar a voa por causa do barômetro. Olha lá. Apenas o barômetro mesmo. E amanhã eu coloco esse cabo flat. Eu vou ter que fazer outras lives mesmo. Aí eu aproveito as lives para poder fazer isso aí. Mas nós encerramos essa live com... Seu drone chegou de fato, gente. Tira da caixa, calibra e voa. Eu sei que você está apaixonado ali, que você está com medo. Foi caro. Mas seu drone vai cair de um jeito ou de outro. Ele pode cair por problema físico. Pode cair por problema de sistema. Ou pode cair porque você teve um excesso de zelo que não deveria ter. Foi lá e fudeu o seu drone. E aí eu vou torcer para esse parafuso aqui estar super apertado por ter caído. Porque não justifica o dono de um drone esmagar com toda a força que ele tem no corpo ali. Uma peça plástica, né? Mas então é isso. Se vocês puderam ver dicas a respeito desse drone. Amanhã eu vou terminar o reparo dele. Na verdade eu vou ter que abrir isso aqui. Eu vou ter que deixar de hoje para amanhã a solda para eu poder remover. Essa tampa traseira. E colocar o barômetro. E a princípio esse drone já vai estar pronto. Mas eu tenho que fazer uma boa limpeza. Reforçar as partes todas. Eu deveria ter terminado com a parte do gimbal que ele estava fazendo. Do compasso que ele estava fazendo a explicação. É, um cuspão. Mas aí eu vou ter que parar porque a parte traseira dele não vai sair hoje não. Só amanhã mesmo. Eu ia passar a respeito desse compasso. Que eu fiz aqui uma pequena cobertura nele. E ela vai isolar em partes a força magnética que vem do espaço. É. O seu drone deveria captar apenas o geomagnetismo. Mas no Brasil há uma estranha anomalia magnética que cobre todo o Brasil. E ela está no espaço. E ela interfere em muitas coisas. Inclusive no funcionamento dos satélites. E nos equipamentos que fazem leitura de interferências magnéticas. Até mesmo púrssolas podem ter um mau funcionamento. Quando essa anomalia magnética que está no espaço federal. Incide diretamente sobre o centro da Terra. É. Ali próximo de Brasília. Campo Grande. É uma região onde a formação geológica do planeta é muito antiga. Na verdade. A América do Sul possui uma estrutura geológica muito antiga. As rochas que formam a América do Sul são muito antigas. Já estão concretas. Já estão frias. É por isso que nós não temos vulcões ativos. É. É isso. Então fechamos essa live de hoje. Ah, eu tenho que responder alguns recados que alguma pessoa deve ter falado. Eu não respondo recados durante live, tá gente? Porque é impossível. Eu parar meu raciocínio para poder... De repente eu estou ali falando alguma coisa. De repente... Opa! Alô! Para todo mundo de Pirapotanga do Sul! Ei! Para todo mundo de Pirapotanga do Sul! Existe esse trem? Para todo mundo de Pirapotanga do Sul! Vamos lá. Vamos tentar responder aqui o máximo. Opa! Cara! Tem drone que mandava para você. Só se for perda total, Vanderlan. Todos os outros drones que têm condições de conserto, eu encaminho para os técnicos que formaram no meu curso e a partir da semana que vem para os alunos que estão em curso, que já vão estar formados. Quando é a situação de perda total, eu recebo. Olá! Bora! Sou Luiz de São José. Luiz, falou. Põe meu nome aí. Festa. Drone do Visu. Boa noite. Boa noite a todos. Vitor, amigos da live. Israel. Seja, olha e confira. Reconfira ainda. Tenha dúvida, confira. Vem com o Joe. Essa formação foi da pesada. Vitor, não sou. De drone, vai ter dançarina. Vai. Fica imaginando que o dono ouviu isso. Morreu. Ouvindo o quê, gente? Ah, morreu. Mas já voltou à vida. Traz formação, aprendi a botar drones. Terra News, Terra TV. Esse cara é extremamente louco. Ué, com certeza. Ô, Terra News, você tem dúvida que eu sou doido, meu filho? Olha só, para dormir, eu preciso tomar Rivotril, Aplictil e Risperidona. Porque senão meu cérebro não desliga. Eu simplesmente não consigo dormir. Eu tenho que forçar o meu sono. Eu durmo 4 horas, 4, 5 horas por dia. Só isso. E eu não acho que dava para ser só 3. Fala, então. Passa o Zap, toquei, parei. Perdi contato. No meu, na descrição do meu canal, tem o meu Zap lá, gente. Comecei com o Mini Drone. Depois comprei o CG Max. Sempre profissional. Estou com o J32, transformação. Esse canal do Vitor. Zap do Vitor, está no vídeo anterior. John Drone. John Feito Santana. Valgir, ligado. Não, Bahia. Que cara roda. Boa noite, professor. Drone Águia. Eu acho que é o Leonardo do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Sabe configurar o rádio para a NASA V2? Não estou conseguindo. Tornigir, 9C. Ô, Silas, isso aí é simplesinho. Me chama no Zap lá, eu te ensino. O Tornigir é chique, né, velho? Que rádio bacana. Aledrones, kkkkk. O Aledrones estava de oi no meu anabolizante, rapaz. Tira o oi, maluco. Ele é só para mim. Bônus diz, valeu, Israel. Terra TV, Pernambuco. Lindenberg, descarregado. Vou para a TV. Bateria descarregada. Vou para a TV. Esse mano não é o melhor. Boa noite, valeu, um abraço. É o Fernando. Parece que ele está em Portugal, né? Coringa Produção de Sangue. Boa noite, Vitor. Vitor, para perguntar um Phantom 1. Não. O Phantom 1 é um drone maravilhoso, mas hoje em dia não acontece, não. Você não vai achar a peça, não. Alguém sabe, rapaz, atende, dele é esse telefone. Eu moro em Belo Horizonte. Todos os drones eu estou encaminhando para os meus alunos, tá? Quando é caso de perda total... Perda total que eu falo assim, gente, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ah, ali, ó. Aqui. Esses assim eu estou recebendo. E eu estou recebendo para passar o meu tempo, tá? Que é em janeiro, eu estou caindo fora do Brasil. Eu tenho recebido esses assim, ó. Esse daqui está faltando chegar uma peça. Assim eu recebo. Mas quando há possibilidade de conselho, todos os meus alunos estão lá para os arrumar. Eles também estão lá para o mandor, que é PT, mas... Eu tenho recebido os PT para ocupar o meu tempo, gente. Eu não consigo ficar parado. Como eu disse, eu tenho que tomar três remédios para dormir. Senão eu não durmo. Imagina eu ficar até dezembro aqui só enchendo a cara de cachaça. Tá doido. Uma hora eu ia cansar da cachaça. E o que eu ia fazer? Bom, eu futuramente passo a comprar um desse. Boa noite. Futuramente. Com esse sobrenome, Corleone Passaporto, não vai dar problema no teu porto? Eu sou cidadão italiano. Ou você pode ter até passaporto em todos os países da União Europeia. Não, na verdade, o que acontece? Eu já fui à Itália. Não é esse o problema, não. O único problema que eu tive foi quando eu cheguei no distrito de Corleone, na Sicília. Eles lá não gostam muito desse filme do Poderoso Chefão, né? Mas sobre o nome é tranquilo demais. Inclusive, eu faço parte de um... Não é um grupo de WhatsApp. É uma página da Itália de pessoas que gostam de drone. Eles me chamam lá de Dom Corleone mesmo. Eles já me chamam de Dom Corleone. Ô, Dom Corleone, deu problema aqui. Ô, Padrinho, deu problema. Seis metros considerados. Vai sair do Brasil. Vai pra onde? Vou pra Europa. Vamos assistir o vídeo para lá e fazer perguntas. Quem é essa Rebeca? Salve, Vitor. Bonita. Deve ser bonita, mas não tem foto. Salve, Vitor. Putiuca no ar. Vai sair do Brasil. Vai pra onde? Vou pra Europa. Todas as respostas estão no vídeo. Eito parafuso danado. Ah, chegou na parte do parafuso. Minha cidade, Carmo da Mata. Tem um aluno de ser o Lúcio. É o Lúcio. Pode mandar, sim. O Lúcio é bom de serviço. Lúcio, lá de Carmo da Mata. Foi aluno meu da turma de 2010. Estou usando o básico L900 Pro. Esse ótimo é bom pra começar. Olha, drone bom pra começar. Eu avalio que um drone de R$200, R$300, pra você pegar amanhã nos comandos ali, ó. Aqui, cara, você tem dois sticks. Um sobe, desce, vira o drone pro lado, vira pro outro. O que é isso ali? O outro faz ele ir pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Só que quando o drone tá virado pro seu lado, e você pôr pra frente achando que ele vai pra lá, ele vai vir e vai chumbar na sua cara. Olha que coisa boa. Drone pra começar, pra mim, é R$200, R$300. Depois, umas três semanas, você troca de drone. E vamos lá. Estou usando o básico, vamos começar. Já tem. Eu não dou palpite, tipo assim. Qual drone eu devo comprar? Esse ou aquilo? Isso aí eu não faço, tá, gente? Boa noite, tranquilo. O quê? Não entendi nada. Vitor, minha cidade. Alguém xingou a Rebeca, velho, um tal de Enzo. Mas ela não falou nada, gente. Ela falou que a resposta tá nos vídeos. Humberto Gomes, eita. Gino drone, boa noite, tranquilo. Isso aí, Leonardo. Primeiro drone, qual comprar? Eu tinha falado, já respondi. Sobre o parafuso, né? Se eu conseguisse tirar esse parafuso aqui. Mas tá com toda a pinta que é só amanhã mesmo. É só amanhã pra esse parafuso resolver sair daqui. Passar um detergente neutro e nada. Vou ter que perder mais uma chavinha, que eu vou pôr uma solda fria. E aí eu vou deixar ele de hoje pra amanhã. Amanhã eu tiro. Amanhã minha outra live não vai ser nesse canal. Vai ser no outro canal. Se eu conseguisse colocar aqui, mas a posição tá muito ruim pra eu colocar. E como eu vou ter que mexer no barômetro mesmo. Eu deixo isso pra amanhã. Mas de qualquer forma, o compasso magnético agora ficou decente, né? Aí aqui eu fiz um chapéuzinho nele. Na hora que eu for fechar, ele vai tampar um pouco da interferência que vem do espaço. Que coisa boa. Que coisa boa. Então é isso, gente. Filme X8 SE 2022. Hoje vocês puderam receber mais algumas dicas. No sorteio dos drones, os vídeos já estão disponíveis. Eu vou disponibilizar agora o vídeo de número 6. No caso dos 6, eu vou fazer uma coisa diferente. Vocês vão escolher entre dois drones. E mandar as suas opções por WhatsApp apenas. Serão 10 sorteios no final do ano. E vai ter um evento a respeito de drones. Tô pensando em fazer num lugar legal. Que tenha comida. Citar um restaurante, alguma coisa. Vou estudar algumas propostas de lugar legal. Que dê pra eu fazer um sorteio. Que tenha segurança, né? Essa noite eu tive um sonho muito doido. Eu tava fazendo um sorteio dos drones. Aí apareceram dois caras. Um deles com uma arma pra roubar os drones. Aí eu tive que revelar ao mundo que eu tenho poderes telepáticos. Que loucura. Que doideira. É, gente. Aqui nesse planeta há coisas que as pessoas não estão preparadas ainda pra conceber, sabe? É complicado. Inclusive, há uma raça alien que convive com os humanos normalmente. Só que é impossível vê-los. A humanidade só consegue processar uma quantidade de fótons. Ou seja, uma determinada escala de luz e de matéria. É complicado. Gatos conseguem ver esses seres. E convivem com eles como se eles fossem parte da sua família, tá? O conserto desse drone vai ficar por aqui. Amanhã eu vou terminar. Porque infelizmente um parafuso está atrapalhando o meu serviço. E aí você que tem drone, que pensar em incomodar algum técnico que estiver com o seu drone, você tem que entender que talvez um parafuso faça com que ele tenha que deixar o serviço pro outro dia. Porque na hora é impossível remover. Se um drone está demorando, ele está demorando porque está demorando. O motivo é que está demorando porque está demorando. E você não deve ficar incomodando aquele profissional que está mexendo no seu drone. Porque isso é estressante demais. É deselegante. É realmente uma carência de educação muito grande. Hoje à tarde eu fui no Correio. Sabe o que aconteceu? Fui no Correio do Minas Shopping. Aí eu fui sair do metrô. Eu estava lotado de sacolas e caixas. Vocês acreditam que duas mulheres e um cara estavam tentando entrar? E eu com que tanto sacolas fui para sair assim. Eles travaram na porta querendo entrar. Aí eu falei, gente, gente, eu quero sair do metrô. Que falta de educação. Todo mundo olhou na hora. Aí eles devem ter ido até no centro com cara de cu. Porque eu xinguei. Então, que falta de educação. Deixou eu sair do trem aqui, pô. Estou cheio de sacolas na mão. Vocês não tem nada na mão, não. Já viram como que eu xingo, né, gente? O povo no metrô. O povo no metrô. Tinha um cara atrás de mim, velho. O cara atrás de mim estava com o celular, né? Encostava lá e com o celular, assim. Aí nós queríamos... Quase que o celular dele cai. Aí começou o parafuso. Aí, aí, que da hora. A mulher que estava travando a porta. Não sabia o que fazia. Ela realmente travou. Entrou em parafuso. Ela não sabia se voltava. Se saia de lado. Ela ficou lá dançando por um lado e por outro. E eu xingando. Sai da porta. Sai da porta. Olha que da hora. Foi nessa aí, gente. Essa live não faz o menor sentido. Amanhã eu terminei esse drone ali. O outro drone... Olha uma outra situação, viu? É até bom ter lembrado isso aqui. Eu já até mandei o drone embora hoje. Que é um filme 2022 também. Era um cinza. Gravei o vídeo, né? E na hora que eu fui baixar o vídeo. O vídeo foi corrompido, cara. Fiz um voo teste legal. Eu não quis voar de novo, não. Porque eu tinha outras coisas que fazer. O tempo está pesado demais para mim, sabe? Mas aí o vídeo corrompeu. E foi um vídeo legal. O voo dele é muito superior ao filme 2020. Chique demais. Gostei pra caramba. É estável demais. É gostosinho voar no drone, cara. Olha uma sensação de leveza. Os movimentos dele são fantásticos. E a imagem não travou nada, velho. Durante o voo todinho. Aí esse daqui... Eu gravo um vídeo de voo dele. O compasso já está da melhor qualidade. Amanhã o sol tem que pôr barulho. Véi, fui nessa. E parece que os caras não devem ter terminado a comida lá. Não é possível. Quem for participar dos sorteios... Veja cada vídeo do sorteio para saber o que fazer, tá? Meu tempo está pesado demais. Fica realmente difícil eu poder explicar para todo mundo. Fui nessa aí. Falou.